Um homem trancado em um quarto de hotel, com uma cantora que tem a voz tão pura que ninguém pode ouvir, é o enredo do espetáculo Nath Morto, novo espetáculo do Caixa Sênica, que está aqui agora no programa Temporada. Temporada. O programa Temporada de hoje tem o Caixa Sênica presente para falar sobre o seu novo espetáculo, o Nath Morto, mas também falar sobre a produção constante que esse grupo tem feito aqui em Sergipe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joia. Olha, a primeira pergunta que eu faço é isso, nos últimos dois anos o Caixa Sênica tem produzido muito, acho que são quatro espetáculos, ou seja, mais ou menos um espetáculo em cada seis meses. Por que isso é resultado de um processo de trabalho, de pesquisa que tem que ser transbordado? Por que tanto produção nesses últimos dois anos? Então, o Caixa Sênica, dentro do processo do próprio grupo, que é o trabalho com a pesquisa, é muito forte, então acaba que chega o momento que esse trabalho de pesquisa vai acabar transbordando, e isso acaba resultando em espetáculos. E a gente veio de um processo que a gente estava um tempo trabalhando muito com oficina, com algumas produções na parte de audiovisual, com algumas parcerias, e aí, enfim, também o grupo se renovou, e aí a gente foi sentindo de necessidade, muito organicamente mesmo, assim, a necessidade de estar começando a montar espetáculos e estar mostrando esse trabalho que é feito dentro do grupo, que o público não vê, né? E aí a gente viu que chegou o momento de mostrar para o público o que é que a gente tanto faz, né? Tiago, Leila e Denver são os mais novos dentro do grupo, né? E Tiago, nos últimos dois anos, tem entrado muito em cena, né? Não dizendo que os dois aqui ficam, o Denver e Leila ficam sempre por trás dos bastidores, né? Mas Tiago tem entrado em cena constantemente. Isso você acha que é importante, Tiago, apesar do trabalho constante também de pesquisa de vocês? Sim, com certeza. Eu acho que você estar em cena, você ficar em temporada, eu acho que isso aprimora o ator, e eu acho que isso causa um abadurecimento maior também para ele. Tem uma característica que você, nos últimos, cada espetáculo, você tem criado caracterizações muito fortes, como agora no Natimoto, está com esse bigodão, né? Essa cabeça raspada, né? Como é que é isso para o ator? A gente, às vezes, tem dificuldade, pelo menos dentro do universo ainda da cena sergipana, de provocar essas modificações, do ator compreender dessas modificações necessárias para o personagem. Como é que isso surge? Como é que você acaba assimilando essa necessidade? Olha, Lindenberg, eu acho assim, que no meu caso, eu não vejo muito problema, sabe? Eu até gosto de mudar. E para mim, quanto mais você mudar para um personagem, para caracterizar aquele personagem, eu acho até que fica muito mais importante, assim, essa caracterização física. Eu acho que ela ajuda o ator também, até mesmo, a buscar mais esse personagem, a entender melhor, claro, além dos estudos, tudo. Mas eu acho que ele ajuda também, essa caracterização. Então, para mim, assim, eu assimilei de uma forma bacana, não tem problema, não. Então, se no próximo espetáculo você tiver que usar o cabelo verde, você vai usar verde com trânsito. Você vê. O cabelo é a face. Muito legal, muito legal. Eu falando essa questão de vocês nos bastidores, que são peças fundamentais, o grupo funciona dessa maneira, eu acho que teatro de grupo tem isso, né? Como vocês veem do lado de fora a montagem, dá vontade de interferir mais? Como é que essa relação de vocês com a direção, que a direção agora é de Diane, né? Como é que vocês participam da montagem em si? Nesse caso, como você comentou, a direção da Diane, é muito aberto, assim, o grupo participa diretamente de todo o processo, né? Desde quando a Diane, no caso dessa direção agora, quando ela está concebendo como vai ser o cenário, como vai ser as coisas, então era sempre aberto. Discutia todo mundo junto, ela colocava a visão, o que é que ela estava buscando, provocava, no meu caso da cenografia, me provocava criar alguma coisa que atendesse aquela coisa que estava dentro da cabeça dela e é nessa comunicação. A Leila interfere também no meu processo, eu dou lá meus palpites, e a gente meio divide, né, aquela, digamos assim, todo mundo tem a abertura de colocar sua opinião e a Diane amarra ou da forma que ela achou necessária, absorveu. É sempre um trabalho bem coletivo, assim, não existe, existe uma liderança, existe uma direção que é dada por ela, mas é muito aberto a todo o grupo interferir nesse processo, alimentando ele com algumas coisas, para que o resultado final seja alcançado. Existe muito debate, né, em vocês, dentro do encontro de vocês? É, eu digo que é mais conversa e observação. Eu acho que quando a gente, eu trabalhando na produção, se eu entro muito em contato com a Diane, se a gente está sempre em contato, se eu acompanho um ensaio, eu começo a perceber e a entender qual é a linha de pensamento dela como diretora e consigo atender melhor as expectativas e as necessidades do espetáculo e isso facilita muito o meu trabalho. Porque você, quando vai para a rua para fazer a produção de tudo, comprar material, você entende o que é que ela quer e você procura os materiais que melhor se adequam à linha de montagem, ao espetáculo em si, à linha que o espetáculo está querendo seguir. Tiago, é difícil essa coisa de ter a diretora, o diretor em cena, fazendo a cena com você e, ao mesmo tempo, ter que interferir. É um estado de segurança, porque está com uma atriz que é referente, que tem toda uma estrada já concebida ou, ao mesmo tempo, você não sabe ali com quem você está em cena, se é com a diretora ou com a atriz? Como é que isso funciona dentro da cabeça do ator nessa situação para você? Não, não, é bem tranquilo. Ela me deixa bem à vontade, tanto com a atriz como diretora, ela consegue separar. Eu acho que deve ser mais difícil para ela estar atuando e dirigindo ao mesmo tempo. Mas, com relação a mim, não. Quando ela tem que parar, para mim, ela para, olha, vê se está legal ou se não está, diz, olha Tiago, assim não, vamos para o outro caminho. E, para mim, é tranquilo, não tem problema nenhum. Pois é, eu achava que Diane já tinha dirigido outros espetáculos e, depois, você me disse que foi o seu primeiro espetáculo dirigido, pelo menos nessa questão, porque você já dirigiu algumas experimentações que eu já vi até, no Facetas, você apresentou lá, vocês apresentaram um esquete, enfim, uma cena curta, que a direção era sua, mas com esse tamanho ainda não tinha apresentado? Não, foi novidade para mim. Não, é, então, foi a minha primeira direção de espetáculo. Eu já dirigi algumas cenas curtas. Durante o processo de oficinas que o grupo ministro, acaba que a gente exerce um pouco a função de direção mesmo, porque a gente vai nos resultados das oficinas, mas espetáculo mesmo é a minha primeira. E foi difícil, Diane? Foi. Não foi fácil, não. Até porque está em cena também, né? Até porque eu estou em cena. Acho que isso, para mim, foi mais complicado. Eu estava conversando com eles, hoje a gente estava ensaiando e eu falei, ó, tem coisas que eu não consegui perceber lá atrás, que eu consigo perceber agora. Então, até hoje, eu continuo fazendo modificações, eu continuo brilhando coisas. Hoje mesmo eu brilhei duas cenas que já estavam praticamente definidas, mas eu falei, vai ser isso até o final. Porque eu estou dentro e como são só dois atores em cena e a gente contracendo o tempo inteiro, às vezes é quase que, por mais que a gente filme, que tem alguém olhando, mas é complicado. Tem coisas que eu não dou conta de ver tudo. Então, eu vou vendo aos poucos, até porque é muita coisa, é um espetáculo grande, é uma hora e meia. Então, é engraçado que a gente fez um ensaio aberto e a gente chamou algumas pessoas para assistirem e uma delas falou assim, ela, nossa, Diane, é uma loucura, porque no meio do ensaio aberto eu falava, agora, eu no meio do espetáculo, agora, blackout, faz não sei o que, oi, parece uma louca, é um processo meio maluco mesmo. Não sei se acontece contigo de, às vezes, durante o espetáculo, ou até no período de ensaio geral, mas principalmente durante o espetáculo, às vezes a gente, isso acontece pelo menos comigo, às vezes eu tenho que me concentrar mais porque o diretor vai baixando, vai entrando e aí eu fico com medo de expulsar o personagem e o diretor entrar. Você já viveu essa situação desse olhar, começa a olhar alguma coisa e, de repente, o diretor vai baixando e você, opa, o olhar aqui tem que ser do personagem, tem que ser da atriz. Não, não assim tão bruscamente. Eu, realmente, quando eu entro no espetáculo para apresentar, eu entro como atriz e não... Só que tem horas que, realmente, assim, baixa, você quer orquestrar, né? Na verdade, como é como você tem um domínio maior sobre tudo, tudo mesmo, né? Porque você, realmente, tem o domínio sobre tudo, então, tem horas que, quando você vê alguma coisa dando errado, dá vontade de parar e, opa, gente, não é assim, vamos... Mas, não, até que funciona, assim, é muito louco. Eu tentei aproveitar um pouquinho esse processo da direção para a construção dessa personagem. Essa personagem é uma personagem que não tem tantas nuances, assim. Ela, como o texto, ele acaba rodando muito mais em função do personagem masculino, então, acaba que, de certa forma, meio que deu certo, casou, assim. E deu para ir orquestrando tudo. Assim, meio louco, né? Mas foi. É isso. Falando, entrando já diretamente no Nath Morto, é um texto, é uma montagem que eu acho que requer esse aprofundamento do personagem masculino, mas eu acho que de toda a concepção cênica. Por que a ideia do Nath Morto e como surge a ideia do Nath Morto? Quem me apresentou o livro foi Márcio Naurea. Ele me apresentou, ó, lê aí, Diana, eu acho que você vai gostar. Ele já conheceu o Lourenço Motarelli, que é um paulista. Inclusive, ele conheceu pelo processo do... pelo histórico dele como quadrinista. E aí ele apresenta esse livro, eu leio o livro, achei incrível. Aí, Maicira Leão, que dirigiu Pela Janela, ela já queria fazer uma outra parceria com a gente. Então, a gente já vinha conversando sobre isso. Eu apresentei para ela, ela leu, ela adorou. E aí, fala, vamos fazer essa parceria de novo, vamos. Maicira Leão. Maicira Leão. Que hoje está terminando o doutorado na Alemanha, né? Isso. Então, aí a gente resolve, pronto, fizemos a leitura juntos e batemos o martelo, escrevemos no Miriam Muniz, ganhamos o edital Miriam Muniz de 2011, da Funarte. E há um ano estávamos tentando montar esse projeto. Então, conseguimos. Tiago, foi difícil você construir o personagem, essa questão da construção do personagem? Como é que você, enquanto ator, trabalha essa construção do teu personagem? Foi difícil. Na verdade, eu acho que, para mim, esse personagem foi o personagem mais difícil, que eu já fiz, que eu estou fazendo. Mas, em compensação, também é o mais maravilhoso de todos, né? Porque eu acho que quanto maior o desafio para o ator, eu acho que é mais prazeroso. Então, eu acho que, para mim, ele é um personagem muito complexo, né? Muito complexo. É bem diferente de mim. Mas, quando a gente passa, a gente senta, a gente começa a pensar, a gente vê que tem alguma coisa da gente no personagem, né? Busca isso lá no fundo, né? E com a direção Niziane, também, que me ajudou muito, tanto na questão de corpo, como na questão de interação mesmo com o personagem. Eu acho que foi difícil, mas eu acho que está aí, né? Então, é uma busca que não para. A gente continua ainda buscando. E aí